salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo mais um episódio da moto do césar da motocarscapes com a cg com o motor de xj está prestes a funcionar da primeira partida então bora para o vídeo então ele tá aqui ó com a cg motor de xj sabe rapaziada ó dessa vez eu acho que agora vai já tá próximo de funcionar agora nós já temos uma moto numa altura convencional altura padrão aqui ó eu diminui um um aproximadamente aqui quatro dedos dele misericórdia porque vai ser um Draxers aqui entendeu é uma turma ia ficar andável né a gente faz bagulho não só para andar mas se precisar correr vai correr sim e se precisar terminar também turma aí ó você tá quase pronto para botar um turbo aqui hein mano do céu o tanque eu não vou mostrar o que que eu fiz mostra depois de pronto que eu tenho que voltar atrás entendeu aqui ó você dá uma olhada daqui para baixo isso aqui ó para baixo aqui é o TBI original certo eles ficam virado para cima olha aqui rapaziada os TBI original o bico aqui tudo bonitinho vai aqui então o que acontece eu vou colocar aqui o tanque aqui ó aí rapaziada ó ó o tanque eu abaixei ele um pouco ele tava bem altão você vai deixar ele bem alto bem para cima para não pegar um TBI agora voltou na altura original praticamente voltou na altura original tá um pouquinho só mais alto mas ainda tá tipo esteticamente tá bom pô mas tipo o bico bonito já ficou já mano esse tanque no lugar eu vou fazer um cortezinho aqui ó por fora o cortezinho que vão que vão ver só isso aqui ó eu acho que isso aqui é tolerável eu acho que isso aqui é tolerável e do outro lado também tem né do outro lado igualzinho ficou padrão dos dois lados eu acho que ficou padrão ficou legal ficou chique aí que que acontece a moto precisa de um filtro de ar entendi porque senão porque senão a gente vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu ali na nossa Fã 600 é Fã 600 ela não tem uma potência que é para ter que tá sem a gás de ar no caso da gás de ar essa daqui não essa daqui a gente já vai corrigir todos os defeitos da Fã 600 mas vai corrigir aqui e já vai deixar isso daqui no espelho a suspensão traseira eu já estou ajustando aqui já ó ó tá solta mas já tá no ângulo padrão original que eu já conferi já o ângulo dela aqui só vou fazer um suportinho para segurar aqui ranquei uma estrutura que tinha aqui ó que era no quadro da XJ mesmo daí né que que o Cesar fez quando ele adaptou ele tirou um pedaço do chassi da XJ já com o motor com parte traseira e tudo já então isso ficou mais fácil para ele poder fazer porque já deu o alinhamento da roda já deu o alinhamento da corrente que já vem inteiro original né eu tirei isso aqui e fiz o mais difícil que o negócio mais difícil mais difícil né seguir o tubo aqui ó eu continuei ele aqui ó desci ele até embaixo esse tubo aqui já tinha o Cesar fez tubo aqui? esse aqui ele fez só que só que é o mesmo padrão do original né aham o mesmo padrão do original porém mais alto então aqui ele continuou só que ele parava aqui aí daqui eu continuei ele ó lá tá continuando ele vem até aqui embaixo aqui embaixo eu vou cortar ele ainda e vou dar um acabamento essas peças aqui ó essas duas chapas aqui ó eu vou tirar elas fora que não vai precisar mais dela né porque já tá passando esse tubo aqui agora ele vai fazer o serviço das duas chapinhas finas certo a chapa do motor aqui ó eu vou ligar ela aqui e fazer um reforçinho para ficar um acabamento legal top e aqui agora eu tô bolando uma caixa de ar entendeu essa caixa de ar vai servir um dia futuramente se ele quiser colocar um turbina ou algo do tipo já serve como o mundo falou já ela já vai aguentar uma pressão boa já aí ó e na frente o que eu vou fazer na frente peguei mais tubos lá aquele gelado lá que foi no shopping aí ó foi no shopping buscou mais o que que eu vou fazer eu vou colocar mais um tubo aqui ó daqui vou vim com ele e tal até ligar aqui dos dois lados pra ficar dois tubos aqui ó é que a gente teve problema na nossa fonte uma vez ela quebrou na onde que quebrou empinando lá quebrou mais ou menos aqui né nessa parte aqui ela ela fez assim ela abriu uma show por zona então pra não ter esse tipo de problema ela já vai reforçar essa daqui deixar o negócio bem filé porque eu creio que essa moto aqui vai ser um negócio bem e ela vai correr viu essa moto viu e o que já deixa já no jeito que eu quero fazer o dar para speed com ela nem que for fazer lá em Minas Gerais e o mais top de tudo dessa moto desse projeto aqui é que olha só a altura que ficou aqui a nossa de ele cortar né mano porque pegava no chão essa daqui ela tá original e olha só a altura que tá aqui mano essa daqui ficou vai ficar top com a nossa moto aqui e o escapamento aqui hein o escapamento a gente vai fazer dois coletores aqui só é, dois não, quatro quatro coletores quatro coletores virando um ali virando um ou virando dois? dois, um quatro, dois, um vai ser quatro quatro em um já logo já vai ser quatro em um já vai ser quatro em um então vai ser quatro em um então vai ser quatro em um então é o escapamento né então a gente vai deixar essa parte aí para ele para ele poder desenvolver um negócio legal para ele lá uhum a gente vai fazer um a gente precisa fazer alguma coisa aqui só para funcionar a moto aí para poder andar fazer um bob speed para nós gravar nosso conteúdo e depois nós parte com a Minas e o projeto final, final, final mesmo onde todo mundo vai ver o acabamento, a cor, não é tudo todo o acabamento mesmo vai ser só lá na hora que nós tirar a capa de cima aí vai ver a reação dele, aí vai ver quantos litros de lágrima ele vai soltar e é isso aí rapaziada, o bagulho vai ficar louco hein e o César quer manter essas rodas do ano aqui de... é desrede essas rodas aqui? é a roda original da XJ mesmo a roda de XJ mesmo ele cortou a taseira dentro da XJ e colocou na parte de cima do quadro da CG o bicho é doido mesmo mano vai levar as rodas para ele de volta, não tem problema vai levar as rodas para ele de volta, mas vai entregar o negócio do nosso jeito ele tem que fazer um misto de XJ com CG e isso meu Deus olha lá rapaziada, onde foi, vai soldar aqui o CZ o certo aqui seria fazer uma... pegar um tubo aqui e fazer um pouco maior só que eu vou tentar travar ele aqui para eu poder fazer um... para eu poder saber qual que é o desenho que eu tenho que fazer o tudo depois entendeu vou escolher algo meio que borracha e aí rapaziada, o CZ soldou... na verdade eu pontiei só pontiou né para ele saber aqui como que tem que ser agora eu vou pegar um papel... a posição né vou fazer aqui um moldezinho aqui aí eu pego e corto dois toquinhos já desse aqui na posição certa já para ele chegar esse tubo até aqui embaixo entendi, porque é redondo né rapaziada é porque é redondo e ele faz uma boca de lobo né pessoal e aí coisão? aí Riquel, já soldei já eu ia até fazer um moldezinho e tal fazer um tubinho já para ficar uma soldinha mais fina mas ele não precisa de agilidade então já para agilizar eu já peguei já já soldou na... porque que acontece todas essas soldas aqui ó a gente vai lixar elas e vai polir entendi vai sumir tudo essa solda vai sair tudo isso aí depois aqui falta só abrir o interno aqui mas sair de menos provavelmente já deu para ficar pronto já a caixinha de ar já agora aqui ó o que que vai acontecer aqui eu vou colocar os dois mangotes aqui ó vai ser um negócio bem simples ainda falta fazer dois... esse espaço aqui ó esse aqui amassado é por... é por causa desse tubo aqui ó olha o tubo ali do quadro né dá para tirar o filtro porra o que quiser dá para tirar e pôr na hora que quiser ah quero andar só no bico para ver qual que é a diferença da moto e tal enfim dá para o cara testar de vários jeitos dá para fazer vários conteúdos aí ó aqui ó vai colocar a abraçadeirinha aqui agora ó um lado vai ser tampado e o outro lado vai ser com filtro né uhum eu ainda não decidi se o filtro vai ser para cá ou para cá aí depois vai dar uma estudada para ver de qual lado que é melhor colocar o filtro ah né coloca o filtro daqueles esportivos sabe pode ser um esportivinho é um esportivinho o mais baixinho que tiver tem que ter uns que ocupa só os esportivos aí dá para acertar o remap dela né mano é isso aí dá para acertar o remap dessa moto então anda com caixa de ar com filtro com tudo bonitinho uhum se um dia for colocar uma turbininha cadê a turbina é que você estava por aqui tem uma turbina aí né tem aqui aí rapaziada ó se colocar uma turbina ó só colocar vai ficar o caravãozão aqui ó se quiser colocar uma turbininha tá a pressurização já sobe aqui passa por aqui e entra aqui já é já é direto no lugar do filtro já é vai ser tampado do outro lado filé rapaziada aí César ó se quiser então fazer um projeto futuro de turbo tá já 80% que a minha andada é só fazer o restante porque o mais difícil da para turbinar uma moto dessa aqui é essa parte da pressurização né o coletor ali é bem simples ali ele já domina fazer ele faz rapidão o mais difícil mesmo era só isso aqui então agora falta o Cauê terminar a estrutura do chassi depois que terminou a estrutura do chassi o que vai faltar? é só passar chicote Cauê? aí é fazer uma pintura né pintar, deixar bonitinho né fazer uma pintura nela eu acho que eu acho que hoje ainda eu ainda consigo fazer já a parte da fixação daqui ó pra poder fixar isso aqui e fixar o amortecedor depois que a gente fixou o amortecedor ali eu só vou fazer mais um reforço coisa simples e o próximo vídeo já é pintando o chassi já e já passando chicote né certo pra poder já então tá perto aí de riscar fogo na bichona hein tá bem perto já só quero ver o barulho desse motor funcionamento como que vai ser essa vai ficar bem legal esse trampo aí então é isso rapaziada a gente vai ficando por aqui não tem muito mais o que mostrar agora a gente mostrou aqui essa parte do do coletor depois a gente vai voltar com ele pronto já tudo bonitinho polidinho ou não sei se se compensa pintar depois é vamos deixar pra rapaziada escolher aí as vezes as vezes o pessoal compensa pintar de tipo da cor do motor né preto fosco é tipo o pretinho fosco ali e tal ou polido né ou polido mas o pessoal escolhe porque não vai aparecer não vai destacar ele né vai destacar só a lateralzinha né vai aparecer só o TBI e esse pedacinho aqui ó não vai aparecer vai escondido né então não tem muito o que fazer ele tinha falado polido né aham mas o pessoal votar aí o pessoal escolher aí não lhe faz então esse rapaziada esse foi o vídeo de hoje tá saindo aí a CEG com motor de XJ6 então esse ano ainda acho que funciona essa moto hein não sei se esse ano não 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 funciona não falta só dois meses né pra acabar um mês e meio não 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 é que eu escuto esse tipo um ano tá doze vezes falta um ano e meio ainda pra acabar não tem coisa rápida aqui eu acho que eu acho que no máximo um mês aqui essa moto tá riscando fogo já é mesmo então é isso aí rapaziada vai lá comer queijo antes do Natal ainda vai lá comer queijo? vai lá comer queijo vai lá comer queijo antes do Natal vai lá comer queijo antes do Natal tá passando um Réveillon em Minas Gerais? meu Deus aí eu ganho com o eixo do Marcos então é isso aí rapaziada até o próximo vídeo e tchau 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 tchau